boteca restaurante lanchonete e conveniência vamos lá na boteca boteca dá uma olhada aí pessoal do almoço de hoje vai ser uma carne guisada arroz feijão feijão preto e o macarrão e um tomate com repolho aí o valor fica 25 reais é livre pode servir lá e aí paga somente 25 reais aqui no boteca vamos lá vamos almoçar já vamos continuar novamente e é isso aí pessoal um e meia já almocei tô aqui na frente pegando uma sombra e aí tá franzinha tô aqui dando uma olhada aqui no whatsapp eu já tô ajeitando aqui o dono vamos lá fazer um voo aqui por cima do restaurante enquanto isso vou dar um tempo esperar que a comida baixar um pouco porque se eu pegar a estrada agora aí o som não bate então é melhor esperar um pouquinho aqui eu tô descendo já senti daí a santa catarina e aí 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 Vamos lá pessoal Agora já são duas horas Ainda tem mais uns 130 caindo Para nós rodar hoje E agora a temperatura subiu um pouco Está a 30 graus agora Então vamos lá Encarar aqui mais uns km da BR63 no estado do Paraná Nós estamos próximos de entrar em Santa Catarina Santa Catarina já vai ser o meu 18º estado do Brasil Que eu e a Fonzinha estamos rodando Lá cá agora é Tem bastante sobe e desce Falta 59 km até A divisa Paraná com Santa Catarina Agora já são duas horas 25 e 25 Mais uma cidade Essa aqui é Pranchita Mais uma cidade aqui no Paraná A cidade está para o lado direito Vai ter que dar a BR63 Vai ter que dar a BR63 Falta 41 km Vecer que dar a BR63 Que dá-se Ecer que dar a BR63 A BR63 12 18 18 19 20 20 21 21 20 20 A gasolina aqui tá 5,54 e o diesel 5,55 O posto delta,ná está de pranchita E pra cá agora deu muita plantação de soja Saiu daquela área de plantação de milho Agora entrou aqui na parte da soja E olha aí a cidade Essa aí já deve ser outra cidade Elas são coladas uma na outra 10.63 km 37 E aqui mais uma cidade do estado do Paraná E aí E aí E aí É Santo Antônio do Sul do Oeste A capital da fronteira Então essa aí é Santo Antônio do Sul do Oeste E vamos pra cá agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Barração Santa Catarina e Rio Grande do Sul A direita André E aí 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 283 km até aqui já Foi o que eu rodei hoje E aí E aí E aí agora falta mais 35 até a divisa com a Santa Catarina Fiscalização Eletrônica 60 km por hora Mais um quebra-mola Barração e Santa Catarina direto Vamos lá Barração e Santa Catarina E agora já são 3 horas 306 km até aqui Essa aqui é a cidade de Barração Acredito que seja a última cidade do Paraná Antes do dia de Santa Catarina Falta mais uns 6 km até a divisa de estado Paraná e Santa Catarina Gasolina 549, diesel 557, praticamente está tabelado o preço para cá Agora vamos pegar a esquerda Paraná e Santa Catarina Paraná e Santa Catarina Curitiba e Porto Alegre para a esquerda Paraná e Santa Catarina Bora lá, estamos bem pertinho aqui da divisa de estado Paraná e Santa Catarina Paraná e Santa Catarina E aqui já é o final do Perímetro urbano de Barração de paraná e aqui já é o final do Perímetro urbano de Barração, Paraná em Curitiba 550 km Florianópolis 700 km e São Paulo 950 km 312 km já rodei Bora meter marcha 315 km agora, estamos chegando na divisa 318 km rodei até aqui Curitiba, São Miguel do Oeste Vou fazer uma parada aqui e dar uma pesquisa, se não me engano é aqui a divisa É mais aqui embaixo Curitiba e Santa Catarina à direita É pra cá É 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 Eu acho que é aqui nessa placa É É É É É E então pessoal 3h30 km agora Não é essas placas aí não Eu já olhei aqui no celular, dizem que eu já passei da divisa, mas eu não vi nenhuma placa Eu vou retornar bem aqui no começo novamente É 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 Mas a divisa tá marcando aqui ó É Aqui que tá marcando a divisa do De Do Paraná com Santa Catarina É 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 Placa grande lá ó Bem-vindo ao Paraná É Então a devisa é aqui ó Só que não tem nenhuma placa Só tem aquele marco ali no meio Só que aí não tem como tirar foto Então eu vou continuar bom então já estamos no estado do santa catarina já tô aí no meu 18º estado do brasil não tem placa para tirar foto tem essa aqui ó bem-vindo a santa catarina o problema é tirar foto aqui que não fica legal bem-vindo a santa catarina então vamos lá pessoal consegui tirar uma foto três e trinta e cinco agora olha onde eu colei um adesivo não sei se vai segurar porque tem muita poeira mas vamos lá 320 km já rodei até aqui três e vinte aliás três e trinta e cinco já tem mais uns sessenta para nós rodar hoje sessenta ou oitenta bem-vindo aos caminhos da fronteira e já estamos no estado de santa catarina meu décimo oitavo estado do brasil e a temperatura baixou de novo tá em 22 graus tinha aumentado para 28 depois 30 aí foi baixando agora tá em 22 chegando depois Só um trecho de concreto e já volta para o asfalto. Pista sem acortamento. E essa aqui é Guarujá do Sul. R$ 3,45 agora. A primeira cidade aqui do estado de Santa Catarina. R$ 331 km já rodei. R$ 3,45. Ainda não vi que foi uma placa da rodovia para ver quantos km tem nessa parte aqui de Santa Catarina. Passar só por uma parte dela de Santa Catarina. Guarujá do Sul. Guarujá do Sul. Guarujá do Sul. R$ 63. R$ 63. Olha aí a placa. BR-63, quilômetro 111. Então tem 111 km aqui dentro do estado de Santa Catarina. Aí nós já vamos entrar no estado do Rio Grande do Sul. R$ 64. A terra deve ter rodado aí uns 15, mas não acho dessa placa. Deve dar uns 125 quilômetros de uma ponta a outra nesse trecho aqui da BR-63 em Santa Catarina. E aí na frente tem uma turbina de energia eólica. E aí na frente do Rio Grande do Sul. Esse aqui é só no concreto. E é só uma turbina. É só uma hélice. E aí na frente do Rio Grande do Sul. E aí na frente do Rio Grande do Sul. E o nome dessa localidade aqui é São José do Cedro. E aí na frente do Rio Grande do Sul. E aí na frente do Rio Grande do Sul. Aqui deve ser o município que é grande. São José do Cedro. São José do Cedro. São José do Cedro. E é só no concreto a BR-163. Nessa parte aqui de Santa Catarina. 4 e meia 359 km Chegando aqui é mais uma cidade Isso aqui é Guaraciaba Santa Catarina Santa Catarina